Oi gente, aqui é o Padre Erasmo, está na hora do nosso aprofundamento, você que esteve conosco no grande encontro cheiro de rosas, na nossa novena especial, a Nossa Senhora de Fátima, você é meu convidado especial para receber a graça que sua família tanto precisa, estaremos juntos, e não se esqueça, eu amo vocês!